Qual a merda saída, resolvi muito por amor, agora eu vou continuar Chore-me embora, eu vejo de novo, que venisse o povo, quem sabe eu vou te salvar Chore-me embora, até o meu amor, é de por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Eu sabia que eu era assim, paixão de uma noite de outro bem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei E não mais é tão mais assim, voltei-me pelas mãos Logo você queira acostumada a brincar com outro coração Também ia me perguntar, qual a merda saída Eu sou preguido por amor, agora eu vou curtir Vamos curtir a vida, galera! Chore-me embora, eu vejo de novo, que venisse o povo, quem sabe eu vou te salvar Chore-me embora, eu vejo de novo, que venisse o povo, quem sabe eu vou te salvar Chora-me embora, eu vejo de novo, que venisse o povo, quem sabe um dia eu volto a te procurar Pode crer que venisse o povo, quem sabe um dia eu volto a te procurar Maravilha! Maravilha! Tem mulher solteira aí? Só não ouvi nada Tem mulher solteira aí? Então vamos lá, solteira casada, tico-tico no fuma, o negócio é dançar e buscar a vida Sempre com muita alegria Aqui é tudo casada O azar que eu tenho, tudo casada Até essa que é novinha, ela é casada Você, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Se tem mulher solteira, dá um grito que eu quero ouvir Vamos dançar! Eu hoje vim pra festa, vim pra namorar Eu vou beijar na boca até onde aclaiar Se você der bobeira, eu vou te pegar Não é brincadeira, tão doidura é te amar Te amar bem gostosinho, com a mãe da paixão Quem quiser agora é a palma da mão Te amar bem gostosinho, com a mãe da paixão E a galera já que o zelo bate na palma Tchá, tchá, tchá E esse vamos lançar Tá bonito, galera? Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para Tchulizale, amigadinha, amigadinha, amigadinha Oi, meu amor Alegria vem Nesta melhor terra, só o ano que vem Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, não grito que eu quero ouvir Eu hoje vim pra festa, vim pra namorar Até o dia Se você der bobeira, eu vou te pegar Não é brincadeira, tô doido pra te amar Te amar bem gostosinho, com a mãe da paixão O Miguel e a Paula batem na palma Oi, oi, oi Te amar bem gostosinho, com a mãe da paixão Quem quiser agora é a palma da mão Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, não grito que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, não grito que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, não grito que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, não grito que eu quero ouvir Cadê o grito da galera? Maravilha galera, é isso mesmo E agora vamos lá, no colinho do papai Essa música é a favorita da Sheila, não sei por quê Por que você gosta de cantar essa música do colinho do papai? No colinho do papai, tá aí que é bom, né? Não sei, eu não Maravilha, ela canta que no colinho do papai é bom Então vambora, vamo lá do céu É isso mesmo Gabriel Carmo Carlos värre, vai, vai, vai Ôó,ô,ô,ô,ô Aô, aô,ô Abonido, abonido Os heating". Mão Carlos Hoje eu cheguei na balada, digo que que eu falo De repente vi uma gata e fiquei descontrolado Uma joia de princesa, um tremendo larguião Cheia de chame gostosa, me inaugura as ilusões Gosto a ver de ser rapista, mas a galera pula De repente ela me olha e me chama pra lançar Eu a tapa da maluca e começo a me arrochar Senta aqui no meu caminho, velho, velho Vai, vai, vai Vai, 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 vai Senta aqui no colinho do papai Vai, 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 vai Senta aqui no colinho do papai Oh, 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 oh Tá demais, tá demais, tá demais Oh, oh, oh Eu já cheguei na balada meio encerrado De repente vi uma gata e fiquei descontrolado Uma joia de princesa, um tremendo larguião Cheia de chame gostosa, me inaugura as ilusões O DJ esquentarista, mas a galera do ar De repente ela me olha e me chama pra lançar Ela tá toda maluca e começa a me arrochar Senta aqui no meu caminho, velho Vai, vai, vai Vai, 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 vai Senta aqui no colinho do papai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai